E aí moçada, belezura com vocês, tudo tranquilinho? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo semanal aí de segunda, depois de uma semana fraca no canal aqui né, acho que foi a primeira semana desde o começo do canal que eu fiquei só com um vídeo postado, mas essa semana vamos voltar galera, valeu pelos comentários e no último vídeo, pelas ideias, tanto no último vídeo quanto no Discord que vocês deram, vamos implementar galera, vamos voltar os vídeos para o VP e tudo mais, vamos dar uma animada, vamos dar um gás, vamos dar um gás aí, É, mesmo que o Tenten não esteja no gás também né, então é isso aí galera, eu tô aqui na tela já porque tá desconectado a show HD onde tá instalado o meu Tenten, então eu não tô com o Tenten no fundo aqui, espero que vocês não liguem muito, é, especial o Halloween então no Sci-Park, olha só galera, 4x a chance de luma e 50% de hate por esses dois bichinhos, Kuri e Oclura, e o 10% de chance de Egg Movie pra Oclura, bem interessante hein, a Oclurinha aqui, porque ela tem um hate de captura baixo na natureza né, o Egg Movie dela é bem complicado de pegar, você pega dano a gás né, do Holtik, e bem interessante então, esse hate 50% e o x4 de luma aumentado, a mesma coisa galera, que fosse um 100% e x2 né, basicamente nos números dá a mesma coisa, não é dá a mesma coisa, mas né, na prática nem sempre é igual no papel, é isso aí galera, bem legal né, não sei se o Kuri vale tanto a pena, é dos novos né, então talvez por isso ele tenha um bom valor assim, mas a Oclura eu acho que é a mais interessante aqui, beleza, 3500% de Sci-Card pra você dar essa primeira entrada no Sci-Park essa semana então, é, vamos ver o Free 10 de Halloween como é que tá então, 2 Full Revive por 50 releases, interessante né, 2 itens bons até né, por 50, é, 4 Coconut TV por 100, olha só os telomar hacks com 190 releases ainda, defesa, falando nisso não fiz soma avançada, não contratei o serviço de ninguém de release inclusive galera, perdi de novo a chance, segunda semana já que perco o telomar hack de speed né, mas é só um galera, 190 mas é só um, e um DNA de muito, tinha um DNA de 5k pra 350, já não é tão interessante que é um prêmio de 5k só, enfim galera, este é o nosso, nossa semana e nossa programação semanal dos resets para essa semana de Halloween, e falando em Halloween, vamos ter, será que vamos ter na área do especial? Falta pouco hein galera, na live de hoje acho que a gente consegue atingir a meta aí, dos 66k de pontos do canal, que eu coloquei pra galera lá pra gente fazer nossa live especial de Halloween de 10 horas, vamos jogar jogos de terror aí, talvez até assistir filmes e, nem que a gente leve um strikezinho aí, vamos usar coisas com direito autoral, acho que canal pequeno os caras não visam tanto ainda, mas se for filme velho, beleza galera, então vamos se divertir bastante, vai ser no próprio Halloween dia 31 galera, é, beleza? espero, espero vocês lá, espero vocês hoje à noite também, nossa live semanal de segunda-feira, fechamos querido, tirando isso, não tem nada, nada, nada de novidades para vocês, mas, a gente se vê por aí, a gente conversa, e tudo mais, valeu, um abraço, tchau.